Dia das Mães Magalu, presentes em até vinte e quatro vezes no cartão Luísa e com descontão de até dez por cento no PIX. Forno elétrico da Britânia, quarenta litros, no PIX é só trezentos e noventa e nove, dez sem juros de quarenta e nove, noventa. Fogão da Esmaltec Bali, quatro bocas, no PIX é só quatrocentos e noventa e nove, parcelinhas em dez sem juros de cinquenta e dois e noventa. Fogão de quatro bocas de Esmaltec Caribe, acendimento automático, no PIX é só quinhentos e noventa e nove, dez sem juros de sessenta e três e noventa. Refrigeradores da Brastemp, Frost Free, quatrocentos e quarenta e três litros, branca no PIX, sai por apenas quatro mil cento e noventa e nove, parcelinhas de duzentos e nove e noventa mensais. Inox no PIX, sai por apenas quatro mil quinhentos e noventa e nove, com parcelinhas de duzentos e vinte e nove e noventa mensais. E neste fim de semana, tem festa Dia das Mães, no Magalú, mais perto de você. Vem no Magalú, vem no Magalú.